Vamos cantar para o povo que pode nos escutar Às cinco horas da tarde o programa entra no ar Vou mostrar de tudo um pouco na cultura popular Você vem me visitar e eu agradeço a divisa No município Bodóquia e a terra da Gelita Já que o nosso jogo vai ser cantiga ali Cantiga sem ser escrita de improviso É de primeira De um lado Tassu Soare e do outro Cosme Pereira Mandando chuva de verso nessa chã de Zé Ferreira Na região brasileira e no Tarrão Pátio Guarindo As coisas que você faz, você diz e eu ativo Eu também sou repensado, só fora e nós de ti Eu canto um dente menino com a viola no peito Ao lado do meu parceiro com humildade e respeito Sou poeta e nordestino e viver bem é desse jeito Eu não tenho preconceito e confio em Deus de Belém Comecei aos trinta anos e trinta e oito já tenho Já tô com sessenta e oito e não devo nada a ninguém Viver assim não sais bem, seja em qualquer lugar Saber sair de no canto, saber entrar no lugar Com humildade e respeito sem a ninguém desrespeitar Ao sair e ao entrar, ao entrar e ao sair Pelos trabalhos que faço e a maneira de ter Fazendo o meu empalho pra o povo te desrespeitar Para mim evoluir nessa mesma caminhada Me preparo pra saída e muito mais pra chegada Vivendo assim, desse jeito, sem me reclamar de nada Aqui na minha namorada com você eu acompanho Desde que você quer o programa Monte Papu e Rio E a gente procura um povo no mundo da campanha Logo cedo e desse dia eu montei os pés no chão Ao lado do meu parceiro fui fazer a plantação E agora eu vim plantar veste e mandar o povo no setão Eu fiz minha cantação pra com três meses fui eu Vou testimento na terra, tô esperando chover Mas só que o plantão dos versos eu não sei que vai manter Tudo pode acontecer, somente é ter confiança Quem tem Deus no coração, todo objetivo alcança Eu também irei plantar plantar os meus grandes esperanças Eu que tenho confiança e o meu pensamento eu não mudo Eu como homem caroso, sempre estamos seguros O trabalho no seu frato é Deus acima de tudo Meu pensamento eu não mudo Meu pensamento eu não mudo, assim quero lhe falar Com a viola no peito da bandeira de expressar Sou confiante e adoro Deus em primeiro lugar Quando eu sai para cantar Quando eu sai para cantar pode ser na fazendola Seja no banco ou na praça numa sala de escola Eu que fui lá no meu pensamento eu não mudo, assim quero lhe falar Eu estudo nessa escola e de tudo estou lembrado Quero viver no presente com todos mas com cuidado Me preparar para o futuro sem esquecer do passado O bairão tá prolongado e vou lhe dizer meu rapaz Vou demorar um pouquinho, vou lhe explicar meu rapaz Eu vou parar um pouquinho, vou lhe explicar meu rapaz Eu vou parar um bairão pra me apoiar o futuro lá Você para mim é uma joia rara Meu rio do campo, flor da primavera Ao sair de casa você fica triste Mesmo demorando você me espera Seu jeito assim parece uma santa Se vem da agredida você vira fera É no ar comigo, cheio no nome dela E a briga quando eu passo todo o peito Meu coração cabe eu e ela Meu coração dela cabe ela e eu Meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Se acaso outro lhe joga a piada Estando por perto eu me desconcedo Você pede rindo que eu e eu Você pede rindo que eu não e tem pão E lhe obedece do meu pai me amém Porque só vós tenho tranquilizando Porque só vós tenho tranquilizando Confesso que te rendo aos seus carinhos Fico adormecido ouvindo a tua voz Você conversando Você conversando me leva à loucura Quando a gente está por baixo dos lençóis Quando eu tiver tempo vou pedir ao tempo Que não roube o tempo que Deus deu pra nós Que não roube o tempo que Deus deu pra nós E a briga quando eu passo todo o peito E a briga quando eu passo todo o peito Meu coração cabe eu e ela E o coração dela cabe ela e eu É no ar comigo, cheio no nome dela E a briga quando eu passo todo o peito Meu coração cabe eu e ela E o coração cabe eu e ela Quanto anos você tem Quantos anos você tem Quantos anos você tem É vinte e dois de idade E a sua cientificidade Ganhei de Pai de Belém Já ofendeu alguém Que eu tenha lembrado não Já passou deserto então Graças a Deus não passei Por isso é que eu perdoquei Que nasce igual 10 aquadrões Quem é nosso maior rei O seu nome é Jeová E o lugar que ele está É longe que eu já venci Ele disse eu perdoei Ele é quem dá o perdão É Deus Pai da criação É Pai do velho e do novo A esperança do povo E nasceu em vão 10 aquadrões E onde proviso sai Planete do cantador Aonde é que tem amor Do filho, a mãe e do pai As coisas que lhe distraem Viola, rima e do pai Quando é a melhor canção O velho e do irmão O velho e do bom rafado O velho e do bom rafado E o espelho da fama E lá se vão 10 aquadrões O velho e do bom rafado O velho e do bom rafado E o irmão e do bom rafado E o irmão de Sebastião E o irmão de Sebastião A canção do filha do mundo A canção do filha do mundo E o irmão de Sebastião E lá se vão 10 aquadrões Qual é o melhor produto Mar de feijão e arroz E onde se canta de dois Que é a terra do viaduto Aonde mora o matuto Onde está a ver com o sertão Porque ele cava o chão Pra plantar a semente Na terra boa, mais quente E lá se vão 10 aquadrões Uma amiga boa veio me levar Ele vim chorando No favor sem fim Vai me cantar forte Jogando a cidade Dentro das minas fotos Falando em mim Eu consegui a alma para não chorar E falei batido com o coração Manda pra poder Que eu envelheço o ferido Eu também não me entrei no seu fio Depois eu te lato de satanás Acho que o outro homem já teve você E eu já tô vendendo o meu maior castigo E no mesmo tempo me levou que eu Já não sei quanto dormirão comigo Eu não tô aqui, mas eu nem vou falar Não tô nem aí com a linguagem do povo E a sua vida tá em banho, acaso Deixando o meu sorriso, caia nos meus olhos Eu já encontro o amor Sem meu cabelo quando virou o pé vazio O tempo parece não querer passar Mas não é coisa que tem maior poder Quando a vida não para de me ouvir E a vida parece que parou eu aqui Só nós não podemos deixar uma açaí Não fica vergonha de me trocar por lá Eu não tenho nada pra ler perto lá Você é o grande amor da minha vida E a vida parece que parou eu aqui Só nós não podemos deixar uma açaí Não fica vergonha de me trocar por lá Eu não tenho nada pra ler perto lá Você é o grande amor da minha vida Eu não tenho nada pra ler perto lá Eu não tenho nada pra ler perto lá Ainda lembro aquela casa onde nasci Onde vivi com meus anos e meus pais Muitos conselhos de mamãe eu recebi Papai ali me ajudou até demais Era amarela, nossa casa ainda lembro Quando chegava dezembro Papai relavava ela Depois mandava convidar o nosso povo Pra passar um ano novo Na nossa casa amarela Tive vontade de deixar o meu torrão Na intenção de conhecer o meu país A paz choroso Deu-me a sua permissão Dizendo Deus Saça a você ser bem feliz Oh, minha bênção Meus pais me abracei Meus irmãos Depois chorei Devonçado na janela Saí andando Numa estrada diferente Tudo mais em minha gente Na nossa casa amarela As vezes penso em voltar a meu lugar Para morar no mesmo canto onde morrei Esta saudade me convida Pra voltar A mesma terra onde nasci e me criei Na mesma casa Embora não posso mais Meus mãos e nem meus pais Não sou mais o endono dela Como eu queria nesta terra um pedacinho Para fazer meu ruxo Para fazer meu ruxo É coisa do meu sertão Rezando na companhia Também tem animação O inverno do sertão O inverno do sertão Projece até o caminho O inverno do sertão Na hora que a chuva chega O inverno do sertão O inverno do sertão O homem planta semente No começo até o fim E a gente não acha a gente Vem até amanhã A coisa fica mudada Ai, 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 ui, ui O inverno do sertão É assim Quem vai botar em portada Fica morrendo também Que isso aí não convém Não leva ninguém a nada Quem não pode cair nada Não paga onde é o fim Passa no caminho E termina se espiando Volta pra casa chorando Ai, ai, ui, ui Vem de dois é assim Quem vive da agricultura Trabalha pelo roçado E pra quem está no alugado Esse sim a vida é dura Quem cuida é fama madura Entra a flor e no jardim Conselho e confio em Deus Que é Elohim Que eu nunca vou passar mal Na minha zona rural Ai, ai, ui, ui Reverde dois é assim O sertão, o litoral Flávia, isso é muito bom O trunvão me espalha o sono Sob o pneu marginal E pra contar em festival E pra contar em festival Me diga que é ruim Parceiro não sei dormir Ensina a coisa vai E o retentista não cai Ai, 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 ui, ui Reverde dois é assim Aquele belinho que há dois mil anos Uma pangentura nasceu em Belém Pelo ensinar aos seres humanos Amados aos outros Fazer só o bem Cresceu sem orgulho Viveu sem maldade Não teve fortuna Riqueza não quis Namou por justiça Pregou a verdade Querido que o mundo Seguisse feliz Estrela que passa Me faça um favor Acenda em meu peito A chama do amor Foi adivorado Das causas perdidas Assustitou mandos Múltiplo e golpão Deu visão mais cego Que salvou muitas vidas Feio da montanha Seu santo sermão Acalmou os mares Abrando os ventos Não lhe mutirão Ouvir com a voz Parágrafos, mensagens E ensinamentos Milharia sempre deixou para nós Estrela que passa Me faça um favor Acenda em meu peito A chama do amor Para salvar a todos Foi crucificado Entre dois ladrões Desumindo e morreu Quem pediu justiça Foi injustiçado E a humanidade Procura entender Ai, devíamos ter A mesma humildade Ouvir com a voz 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 Chegou sorridente O mundo caminha em busca da paz Os homens precisam se amar mutuamente Errar muito menos e ver muito mais As nossas crianças precisam da vida Sem arma, sem droga Sem arma e rancor Cada criatura reflita e decida Se morre na guerra ou vive de amor Amiga, eu estou sabendo Que você está sozando Por causa de um grande amor Eu não posso lhe ajudar Por causa de um grande amor Amiga, eu estou sabendo Amiga, eu estou sabendo Não tenho vontade de viver Viver uma vida dessa é pior do que morrer Eu só lhe vou ter sozinha Eu só lhe vou ter sozinha Amiga, eu estou sabendo 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 Amiga, eu estou 변 globe Amigo é pra curar, sim Eu vou pra curar também Quem me ama e viverá Se precisar de um amigo Conte comigo a milagre Os velhos atrás do povo Peguei aqui para o povo E a cor do meu oque Amigo é pra essa coisa Por isso eu me troquei Os velhos atrás do povo Peguei aqui para o povo E a cor do meu oque Amigo é pra essa coisa Por isso eu me troquei E a cor do meu oque E a cor do meu oque